Salve, torcedor azul! Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma notícia em primeira mão. Seja muito bem-vindo! Vamos para a notícia. O Guarani oficializou neste sábado a chegada do meio-atacante Bruno José, de 24 anos, com contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim do Paulistão de 2023. Conforme o GE já havia antecipado, o Bugre disputou o jogador com o Coritiba e levou a melhor. Bruno disputou nove jogos pela Raposa no Campeonato Mineiro, marcou um gol e tem duas assistências. Ele também tem passagens por Internacional, Botafogo de Ribeirão Preto, CSA e Brasil de Pelotas. Ainda neste sábado, o Guarani também anunciou a chegada do lateral-direito Lucas Ramon como reforço para o elenco. Assim como Ramon, Bruno José já está integrado ao elenco e espera regularização para ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Depois de estrear com derrota por 1x0 para o Brusque, na última sexta-feira, o Bugre volta a campo no próximo sábado, às seis e meia da tarde horário de Brasília, contra o Sport, no Brinco de Ouro. Não esqueça de conferir mais notícias em primeira mão em nosso canal e também conferir o link de nossos parceiros. Este vídeo é patrocinado pela BR4Bet, um site de apostas esportivas que está com uma super promoção para Champions League e Libertadores, com 100% de bônus no seu primeiro depósito. São apostas rápidas e simples, e para conhecer a BR4Bet, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site na descrição. Eu estou fazendo minhas apostas e tirando um dinheirinho extra. E você? Acesse já o link na descrição e comece a apostar hoje mesmo.